Levei ela pro motel, hein Bebei todas e fiquei bebo Depois tudo aconteceu Dentro do banheiro, escuta que eu vou Pega o cabelo dela, chama a vela de pionha Pega o cabelo dela, chama a vela de pionha Pega o cabelo dela, chama a vela de pionha Pega o cabelo dela, chama a vela de pionha Pega o cabelo dela, chama a vela de pionha Pega o cabelo dela, chama a vela de pionha Pega o cabelo dela, chama a vela de pionha Pega o cabelo dela, chama a vela de pionha Pega o cabelo dela, chama a vela de pionha Pega o cabelo dela, chama a vela de pionha Pega o cabelo dela, chama a vela de pionha Pega o cabelo dela, chama a vela de pionha Pega o cabelo dela, chama a vela de pionha E aí o CDF de IPL, tu é feiticeiro? Voltei tu as montagens pra facar Minha caixinha começou a se balançar